Salve, salve rapaziada, Johnny MC pega a visão Sabe um som aqui? Do Mouli, pá, o beat do Mouli O nome do som é Dinheiro Parte, BK e Filipe Hatt, tá ligado? Produção Mouli, tá no canal da Tudo Bom É, Filipe Hatt e BK Lembra? Djonga e Xamã Então Vamos ver, né? Beat do Mouli, o bagulho é legal Fé Clássico Bendito RJ, BK F.R. Do beat, vão Lir Dinheiro mata, dinheiro morre Dinheiro é o gasto, dinheiro corre Dinheiro é ouro, dinheiro pobre Se eu tô cansado, ele me move Dinheiro mata, dinheiro morre Dinheiro é o gasto, dinheiro corre Dinheiro é ouro, dinheiro pobre Se eu tô cansado, ele me move Trabalhando tanto Que o meu relógio nem é capaz de marcar o tempo Roupas de marca tão com mais que eu me sinto supremo A gente se acha verdadeiro Gastando com coisas que fazem não gastar mais dinheiro Fúteis, úteis Pensando em horas, tenho ideias brilhantes Mas que adianta todo brilho se quando a luz apaga O que morre hoje é o mesmo que morreu ontem O que morreu ontem é o menos sem o mercado Isso que é guerra mundial Atrás de um dinheiro que estrada As chuvas meio estrado Roubando e gritando 666777 Que sejam eles diferentes das do mundo Gastam muito, esforço pra morte Gostam muito Nós tamo errado é o que tem pra ser Não pra falar que é Pronto e por qual vai ser Carro importado e mulheres e soldados É que a gente não quer só comida Mas não aguenta mais viver só de pecados Carro importado e mulheres e soldados É que a gente não quer só comida Mas não aguenta mais viver só de pecados Dinheiro mata, dinheiro morre Dinheiro eu gasto, dinheiro corre Dinheiro é ouro, dinheiro cobre Se eu tô cansado, ele me move Dinheiro mata, dinheiro morre Dinheiro eu gasto, dinheiro corre Dinheiro é ouro, dinheiro cobre Se eu tô cansado, ele me move Tenho fé em Deus, inspirado na batida Se o coração é nobre, o espírito edifica Escrevo minha vida e o povo se identifica Contém fomos sós, amanhã somos relíquia Tudo bom, nucleu de resistência Maconha é terapia, somos referência Aceita, ame quem te ama Quem sabe o que planta não tem minha colheita A fórmula Caralho, cuzão! Não acredito em gênio O sufoco valoriza o desempenho Sabendo que o talento pede pro esforço Tô pronto pra ganhar o prêmio Ainda crio meu desenho Original, F-L-A-K Eu tenho muito foco, a boca, a velanina Quem tava contigo lá na vaca, maga, quem? Também numa mão eu consigo a conta Escrevi essas aqui com o meu bebê do pó Minha família é minha maior vitória Pra trás eu nem olho O futuro é meu momento, me eco Quando eu lembro da minha trajetória Eu morro, pique lobo, 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 lobo Programado pra ganhar, virei o robô Quero abatear do bolo e não te machucar Lobô, lobo, 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 lobo Pique lobo, 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 lobo Mantei o meu coleta e baguncei o jogo Lobô, lobo, lobo, lobo Então taca fogo Dinheiro mata, dinheiro morre Dinheiro é o gasto, dinheiro corre Dinheiro é ouro, dinheiro pobre Se eu tô cansado, ele me move Dinheiro mata, dinheiro morre Dinheiro é o gasto, dinheiro corre Dinheiro é ouro, dinheiro pobre Se eu tô cansado, ele me move Caralho, gastaram, máximo respeito, papo reto, som ficou foda O BK mandou bem pra caralho, tá ligado? Mas o hat pra mim zerou o som Porra, caralho, muita ponte light hat Máximo respeito O beat do Mourinho ficou foda também, tá ligado? Máximo respeito, rapaziada O som ficou muito, muito, muito pesado, tá ligado? Vou ver o som de novo Johnny MC Rapaziada Quem quiser comprar as peças, tá ligado? Blusa, casaco, calça de moletom Porra toda, se ligou? Chega 13 Core Quem mora em São Paulo Loja 13 Core SP, tá ligado? Tem um cupom de desconto Quem falar que foi pelo Johnny MC É nóis, melhor forma Ou a minha espécie só foi roubada Mas já tá chegando as outras aí já É só um goçado fazer o quê? Tamo junto, rapaziada Johnny MC Tei